Antes da gente começar, eu posso saber quem é você? Foi eu que ajudei seu amigo. Como assim ajudou? Eu não sofri de doença nenhuma. Doença? Você é médico? Eu sou a única pessoa que pode tirar o chip da sua cabeça. Mas e se eu não quiser tirar o chip da minha cabeça? Talvez seu mini-eu queira. Ai, mini-eu, sabe? Eu acho essas palavras tão infantil. Você é muito nova no projeto, seu mini-eu tem um espírito jovem. Meu mini-eu vive a vida dele. E como resultado eu vivo a minha. Como é que eu vou saber o que ele quer viver, o que ele não quer viver, o que ele gosta? Ele depende de você, ele depende dos seus propósitos. Será que o seu mini-eu não gostaria de conhecer a sua família? De saber se tem um namorado, uma namorada? Aonde ela mora? Como é a vida aqui em cima? Você criou o seu mini-eu por pura conveniência emocional. Mas eu não tinha essa intenção. Quer dizer, eu não queria fazer mal a ninguém. Eu não sou uma má pessoa, eu sou. Eu acho que você quer fazer a coisa certa. Eu acho que você quer fazer a coisa certa. E aí, eu acho que você pode chegar lá. Amém.